Olá gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedo diferente, com máscara diferente E hoje eu sou Pantera Negra, Batman Pantera Porque eu sempre fui o Batman Neto, então vamos lá para o vídeo Como você conseguiu as joias Thanos? E aí gente, eu sou o Thanos Eu vim aqui para ser entrevistado pelo Pantera Negra, que desapareceu e reapareceu para poder me entrevistar Como é que eu consegui o quê? Ah, você conseguiu as joias do infinito Eu fui lá, fui lá, fui lá, fui em todos os lugares e consegui pegar todas as joias Então cadê sua lua com todas as joias? Ah, eu botei ela para descansar Eu botei ela para descansar, depois que eu consegui apagar metade do universo eu botei ela para descansar E você, como é que está sentindo o Pantera Negra? Eu quase desapareci, aí eu fui para a outra metade Que outra metade? Outra metade que você não dispunha Ah, é, 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 você conseguiu migrar de uma metade para a outra foi? É, eu consegui fazer isso, mas depois Outra metade foi onde eu moro, Wakanda Ah, tá, você foi para a Kandia, a Kandia desapareceu, foi? É Sei não, a batalha foi lá no final, eu acho que você sumiu também É porque eu sumi, mas só que deu um jeito Ah, tá, e aí, como é que você achou de lutar com os Vingadores junto de você? É, legal Foi legal? Mesmo perdendo para mim? Uhum É, você viu que eu consegui derrotar o Capitão América, eu derrotei a Vilma Negra, eu derrotei o Thor, eu derrotei o Hulk, que não quis nem aparecer no filme Eu derrotei o Doutor Estranho, eu derrotei o Homem-de-Fé, eu derrotei o Homem-Aranha, eu derrotei os Guardiões da Galáxia, eu derrotei todo mundo Menos Wakanda Ah, tá, tá bom, só metade do Wakanda Não é isso? Uhum Porque eu sei que o meu pai que é Fabiano Metal, ele me disse que ele só, dando sua mata, metade do universo É, só desapareceu, eu só fiz desaparecer, metade do universo Tá certo, obrigado pelo convite aqui no seu canal especial, senhor Pantera Negra, Rei de Wakanda Uhum É, espero que a próxima vez eu possa vir e falar mais algumas coisas legais Eu li os livros que vocês escreveram para mim aqui nesse canal, eu comprei os dois livros, né? O Tubarão, Tubarão Branco, que vai ter o Tubarão Branco e Miteus e Monstro da Internet Monstro da Internet, inclusive, é muito parecido comigo, é super poderoso Mesmo assim, Miteus conseguiu dar roupa para ele E eu comprei os livros, são muito bons E eu sou Miteus, que eu sou invencível Ah, você é Miteus que é invencível, é? Você é menos invencível que eu que sou Tamos Oxi Mas, quando você ir para cima de mim, minha roupa tem uma arma secreta Que pode não dar stigma da minha roupa sem palavras Ah, sua roupa de vibranho, é? É Ah, tá E quando você se jogar em cima de mim, eu vou dirigindo o cara para longe Hum, tá certo Ó, se inscreva nesse canal Eu quero receber uma coisa com o seu olho O quê? Você perdeu o olho? Não, é que um olho tem um poder, o outro olho tem outro poder Um poder vermelho e outro poder azul Isso, exatamente São Jorge do Infinito, que me deixam super poderoso Mesmo sem usar a manopla do infinito Eu aposto que você engoliu as outras É, ó, se inscreva nesse canal aí, então você vai ser destruído também Quando eu pegar o olho do infinito de novo E não esqueça de compartilhar e dar o like no canal Ah, chega de dizer se eu tenho infinito Ah, não, não, não Tá certo, então Porque eu aposto que eu vou conseguir tirar pelo menos o olho do tempo Ou se eu não conseguir viajar no tempo Tá certo, tá bom Mas não viajo no tempo Até o próximo filme, viu? Aham Tá bom Tchau, Pantara Negra Tchau, tchau Agora, agora depois Tá na hora De ir juntando Jogar comigo Videogame Com O Eu Fui Tchau, gente Até a próxima parte Valeu Para essa parte Tchau 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.